Fiquei sabendo que por esses lados aqui do Roblox tá acontecendo umas coisas estranhas, então eu decidi vir aqui investigar Então aproveita e já assiste esse vídeo até o final, mano, que você já vai tá me ajudando bastante, mano E aproveita, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, galera Vão me ajudar aí a chegar a 30 mil inscritos até o final desse ano, galera Vamo que vamo, velho, bora que bora tentar chegar aos 30 mil inscritos E bora que bora, galera, vamo tentar fazer a investigação aqui Eu, o Roblox, vou tentar fazer uma investigação Bom, eu fiquei sabendo que aqui por esses lados do Roblox tá acontecendo algo suspeito, muito suspeito até Então por isso mesmo eu decidi vir aqui investigar Pra isso eu trouxe uma lanterna e uma pistola, galera Não sei se vai ser o suficiente, até porque não me falaram o nível da gravidade Mas aqui já fala, cuidado não entre e tem umas unhadas, velho, que estranho Tá, vamo que vamo, galera Eu acho que não tem muita necessidade de eu sacar a pistola agora, então, whatever Bom, aqui tem o que, galera? Bom, aqui vamo fechar esses dois lados aqui Pra gente não ser franqueado, né, mano? Flanqueado, vamo Então bora que bora, galera Bora que bora, daquele jeito, mano Ó, galera, tem uma pistola, mano E o jeito agora, galera, é tentar, mano É tentar descobrir o que está acontecendo por esses lados Tá, vamo ver Strafe, lá e tal de tinta Tranquilo, galera Vamo com muita calma nessa hora Muita hora nessa calma, mano Porque, mano, agora o negócio tá ficando tenso, galera Me falaram que por esses lados aqui Está tendo coisas muito estranhas, galera Ó, tem até um soldado aqui E vamo entrar lá pra investigar, galera O que que tá acontecendo aqui, galera? O soldado não tava deixando a gente entrar, velho Vamo que vamo, galera Por aqui Vamo lá Vamo lá Tá, não tem nada por aqui, ó Nada Barra tá limpa Barra tá limpa, time Vamo ver o que que tem por aqui Tem nada, hein, galera Pelo visto, não tem nada Que negócio é aquele ali, véi? Que negócio Que brisa é essa, meu Deus do céu? Velho Que brisa Meu Deus do céu, mano Não assusta a gente assim, não, cara Que isso? Tá, mano Vamo dar aquela investigada padrão, tá ligado? Ó, isso não faz perigo nenhum, velho Que isso? Vamo lá Calma aí Tá, galera Aqui Aqui não tá tendo perigo nenhum por enquanto Um monte de parede quebrada, velho É... Don't look back Earth takes you, velho Olha, meu inglês tá refinado, né? Meu inglês é muito refinado Tá, vamo dar aquela investigada aqui por baixo, no caso, né? Porque por cima a gente já fez aquela investigada Por enquanto não tá tendo nada Então eu não tô vendo nada de grave até o momento Então, velho Não tem por que eu tancar, tá ligado? Não tem o que tancar aqui, velho Tá, bora que bora Ó, velho Tá tudo normal aqui em cima, galera Eu não tô vendo nada demais Ó, o que que é aquilo ali, velho? O que que é aquilo ali? Árvores, né? São árvores Isso daqui é lixo, mano, destroço Tá ligado? Eu não estou vendo nada demais até agora, galera Bom Ahn Ai, que isso, velho? Que susto Meu pai amado, velho Para aí, meu Para de tentar assustar a gente, cara Meu Deus do céu, velho O cara quer infartar, gente O cara quer infartar, gente Tá, galera Tem um metrô Que a gente pode descer Agora, galera Então, vamos descer lá embaixo Sacar a arma, velho Tá, cadê? Cadê, velho? Levanta as mãos para o alto Que eu vou atirar, mano Qualquer problema Eu não sou bugs Tá, galera? Qualquer problema Eu já posso efetuar os disparos, galera Ó, não tem problema nenhum Tá, aqui eu vou sair pela parte de cima Meu pai amado, galera Que cara é aquele ali? Vamos se esconder, galera Peraí, 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 peraí Mano, a parte de cima do metrô, velho Que cara é aquele ali? Meu Deus Vamos lá nele, mano Vamos averiguar, velho A gente tem o direito de saber Quem é aquele cara, velho Meu Deus do céu, galera Meu pai do céu, velho A parte de cima do metrô Tá tudo destroçado, galera Olha isso, velho Olha isso, galera Vamos passar para essa janela Assustado? Ainda? Meu Deus do céu, galera Que que é isso? Que que é isso, cara? Meu Deus do céu O que que tem por aqui? Não tem nada, velho Não tem nada, não tem nada Não tem nada Calma Opa, galera Ele é um shopping E que que é aquilo, mano? Mano O que ele fez com aquele cara? Meu Deus do céu, velho Ainda não Não, calma aí Não me oferece não, velho Ainda não ultrapassou as pessoas Eita, velho Que que é isso? Eu que não vou aqui, velho Só depois Só depois Tá, galera Meu Deus do céu, velho Tem outro monstro vindo pra cá, velho Vaza, vaza, vaza Para de me oferecer item, velho Nesse momento importante Tá, calma aí Calma aí Meu Deus do céu, galera Tem outro monstro ali Meu Deus do céu Calma, calma, calma Vamos embora, velho Vamos embora Agora não dá tempo, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vamos embora, vamos embora Ai, meu Deus do céu Que isso? Olha o tanto de monstro que tem aqui, velho Meu pai amado Vamos embora Vamos embora, time Meu amigo, velho Meu life tá muito baixa Ainda tem outro cara ali, velho Meu Deus, galera Vamos lá Atira nele Atira nele Velho, eu tô gastando as balas Mas não tá fazendo nada nele, velho O cara não tá sentindo nada, velho Que isso? Cara, que estranho, velho Tinha outros dois monstros lá embaixo, galera Outros dois monstros lá embaixo, galera Vamos embora, vamos embora Sai daí, menina Vamos lá, velho Tô tentando te ajudar Tô tentando te ajudar Vai lá, vai lá Meu Deus do céu, galera Agora ele vai vir atrás de mim Meu Deus do céu Não faz cócegas nele, velho Eu não senti nada Vou tentar ir embora Ai, meu Deus, cara Vamos embora Vamos embora daqui, cara Não dá pra ficar aqui Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu O que é aquilo ali, velho? Meu Deus Que lugar estranho, mano Meu Deus A gente só veio aqui pra averiguar A galera Enche ele de bala Vamos embora, galera A gente vai ter que voltar Lá embaixo, galera Ai, meu Deus Ele tá vindo 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 Tá vindo Tá vindo Vamos descer Ai, meu Deus Já tem um coelho aqui, velho Coelho O que é que tem um coelho aqui? Vamos subir lá em cima de novo Meu Deus Para de ficar me tacando propaganda Meu Deus do céu, velho Ai, ai Que isso? Mano, ele tá aqui, galera Ai, que isso? Meu Deus Meu Deus Calma Calma Ele caiu Opa Ele se rendeu Estranho, velho Vamos falar aqui com ele Fala aí, meu patrão Vamos lá O que você manda? O que você é? Tá Ele é só um cara acostumado Então tchau, velho Tchau Vamos embora, galera A gente tem que tentar Sair daqui o mais rápido possível Meu Deus Galera O que é aquilo ali, velho? Ó, velho Tem um coelho aqui Tá ligado? Um coelho, velho Meu Deus Vamos embora, vamos embora Galera, vamos embora daqui, cara Eu tô cansado disso daqui, velho Meu Deus do céu, velho Ali é a saída, mano Vamos aí carregar Essa arma aqui, galera Porque Mano Não sei, velho Será que eu volto lá embaixo? Será que eu não volto? Ah, uma opção é esse cara Mas vamos lá, galera Vamos de novo A gente precisa tentar saber O que é aqueles caras, velho Vamos lá Sacar a arma Como sempre Bora Pra cima deles, velho Ó É um coelho aquilo ali, velho Vamos tentar encher ele de bala Como sempre, velho Bora 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 Mano, aí não surte efeito, mano Não surte efeito nenhum, velho Eita Que Mano, o Mickey Mouse isso daqui, velho Que Negócio é esse aqui, velho Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, velho Tô sendo atacado, galera Tô sendo atacado Tô sendo atacado Vambora, velho Vamos pelo esgoto Caraca, velho E ele tá vindo atrás Meu Deus do céu, velho Enche ele de bala Enche ele de bala Toma bala Toma bala Toma bala, velho Meu Deus do céu, velho Toma house Toma house, velho Toma house Tá, cara Tá muito estranho daqui O jeito é ser ir embora daqui O mais rápido possível E tomar muito cuidado Pra não aparecer nenhum outro monstro E a gente acabar se dando mal, né Tá, vamos lá Vamos com calma Vamos sair por aqui Cara É a única opção Tem mais ninguém atrás de mim Bora, bora Vambora, vambora Vambora É o jeito, galera E agora a gente tem que ir embora E chamar reforço o mais rápido possível Calma aí Não me mata no coração, senão Isso, vambora, galera É por aqui, é por aqui Vambora Vambora, galera Então, esse é o jeito A gente vai ter que chamar mais reforço Porque, mano A arma que eu trouxe aqui hoje Não conseguiu ser efetiva Contra os monstros Então, valeu Falou E fui Até mais E tchau Falou Fui Eu Tchau Tchau Tchau